Olá pessoal, eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL aqui do Rio de Janeiro e nós vamos começar mais uma quarentena ecossocialista e libertária. E hoje o nosso assunto será racismo, um debate fundamental que tem tomado conta do mundo por conta das denúncias cada vez mais frequentes da violência policial contra a população negra nos Estados Unidos e em vários outros países. Eu fiz questão de ressaltar um aumento das denúncias, porque esse racismo e essa violência contra os negros, os indígenas, os grupos étnicos marginalizados dos vários países do mundo não é uma novidade. A repercussão, eu acho que ela tem tomado conta das mídias por conta das denúncias terem mais canais para se expressar, inclusive a galera aí com o celular na mão capaz de filmar essas barbaridades, essas violências que muitas e muitas vezes aconteceram sem que fossem registradas, sem que fossem denunciadas. Agora, para falar de racismo no Brasil, a gente tem vários aspectos da questão que são diferentes dos Estados Unidos. Por exemplo, eu acho que o racismo brasileiro, de certa forma, ele é mais velado, é mais hipócrita do que o racismo nos Estados Unidos. Existe aqui no Brasil uma tese furadíssima, mas que muita gente ainda acredita, da tal da democracia racial brasileira. Mas quando a gente olha os resultados, o nosso racismo é muito mais cruel do que o racismo dos Estados Unidos, por exemplo. dos resultados concretos, no tamanho da nossa população carcerária, na quantidade de negros, negras, indígenas que são assassinados frequentemente no nosso país. Então, por mais que, de certa maneira, seja um racismo mais hipócrita, ele é mais violento, concretamente mais violento do que o racismo nos Estados Unidos. E uma característica do racismo no Brasil e no mundo é o racismo socioambiental. Então, para a gente discutir racismo, racismo no Brasil, racismo socioambiental, hoje nós estamos recebendo aqui, novamente, nosso companheiro Pedro Aréia, sempre me ajudando nas quarentenas ecossocialistas e hoje nós estamos com a presença, com a participação super especial da Antônia Cariongo, que vai conversar com a gente lá do Maranhão, lá de Santa Rita, no quilombo Cariongo. Tudo bem, Antônia? Obrigado pela sua participação. Dá uma destravadinha aí no microfone para você cumprimentar a gente. Olá, boa tarde. Boa tarde, Renato. Saudades de você demais. Pedro. Nossa, Pedro, que saudade também, gente. Muita saudade mesmo de vocês. Então, para iniciar, vou fazer uma breve apresentação. Eu me chamo Antônia Cariongo, moro no quilombo de Cariongo, nasci e até hoje vivo aqui, não pretendo sair daqui, não tinha da Silva, só quando Deus está na hora. Tenho 40 anos de idade, estou na militância já há uns 15 anos. Hoje eu coordeno um comitê, que a gente chama aqui de Comitê de Defesa dos Direitos dos Povos Quilombolas, de Santa Rita e Itapecuru Mirim. O meu quilombo fica no município de Santa Rita. Nós ficamos a 79 quilômetros da capital São Luís. Esse comitê, ele é formado hoje por sete territórios quilombolas, né? O território de Vila Fendeus, Pedreiras, Cariongo, Santana, São Patrício, Oiteiros dos Nogueiras, Cedro e Ilha de Pedras. Para representar, na formação do comitê, nós temos três representantes de cada território dentro desse comitê, que são esses três representantes que estão à frente dos trabalhos e que fazem, junto com a comunidade, a tomada de decisões sobre os conflitos, sobre as ações de grandes empreendimentos, sobre qualquer problema, qualquer situação de desmatamento nos territórios quilombolas, de empreendimentos que causam grandes impactos ambientais. Então, é basicamente esse o nosso trabalho, a nossa militância aqui. Também temos, claro e lógico, alguns problemas e atritos com a Vale, né? Que é a mineradora que corta os nossos territórios aqui, o transporte do seu minério. E são várias situações que a gente vai enfrentando nessa militância que a gente leva todos os dias, né? Mas também temos nossos trabalhos sociais, de orientar, de fazer reuniões com os nossos companheiros, de estar orientando as nossas militantes, né? A como seguir, como buscar o seu direito, enfim. São vários trabalhos. Não paramos agora nessa pandemia, então. As orientações foram algo essenciais que a gente tem, os grupos de WhatsApp das comunidades quilombolas, né? E que a gente participa dos grupos com eles e que a gente fica lá no grupo orientando, gente. Não saiam de casa, sempre orientando, pedindo que um jovem que tiver disponibilidade dizendo a comunidade, que saia, que vá, que faça as compras do idoso, que não tenha nenhum jovem na casa, que faça a compra da medicação, orientando sobre os cuidados, tentando também fazer algumas ações. O comitê em si, ele conseguiu acessar um pequeno recurso através do Fundo Brasil, em que a gente comprou 150 cestas básicas, 150 kits de higiene e fizemos doações para as comunidades. Então, são várias ações que a gente vai fazendo no decorrer do tempo aí na nossa militância para poder ajudar os companheiros e tocar a vida para frente. Antônia, mais uma vez, muito obrigado, viu, por você. Eu que agradeço, gente. O prazer imenso de estar aqui conversando com vocês dois e vendo vocês, né? Gente, a tecnologia é maravilhosa. É verdade. Que a gente pode se ver. Não, é capaz da tua transmissão ficar melhor para mim do que a do Pedrão, viu? Está pertinho aqui de casa. No outro dia, a gente estava entrevistando a Neidinha Suruí, né? E foi isso, né? A conversa parecia que eu e a Neidinha estávamos pertinho e o Pedrão estava lá longe, né, Pedrão? Mas é realmente muito bom isso. Mas, Antônia, olha só. A gente vai transmitir esse programa, eu acredito que a maioria das pessoas que vão assistir são aqui do Rio de Janeiro, né? Então, pessoas que não conhecem a realidade do Maranhão, né, do povo do Maranhão e também a maioria não deve ter muito conhecimento sobre a realidade dos quilombos e das populações quilombolas aqui do Brasil. Aí eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, né, da vida de vocês. Como é que é essa vida, né? Quantas famílias compõem o quilombo cariongo? Vocês sobrevivem do quê, né? Como é que vocês tiram a sobrevivência de vocês e os conflitos principais, né, que vocês têm aí com o agronegócio, né, e etc. Então, Pedro, na comunidade em que eu moro, que é a dona do território, né, porque existe o território e existe o quilombo, né? E o território em si, ele é algo bem grande, bem extenso. A comunidade, não. É aquele centro ali, aquela localidade onde as pessoas constroem suas casas e moram. Aqui, no caso de Cariongo, que é a comunidade que eu moro, é o quilombo também, a gente somos, hoje, 85 famílias e, claro, a cada ano esse número vai aumentando por conta de que as pessoas vão casando, né, e aí vão saindo da casa dos pais e vão fazendo suas próprias casas. Nós somos, hoje, 85 famílias, né, 80% das famílias de Cariongo sobrevivem da agricultura familiar, elas plantam o que comem, né, só 20% delas tem algum tipo de trabalho fora da comunidade, né, e, na sua maior parte, os homens, as mulheres, bem, um número bem pequeno, não chega a ser nem 5% delas tem alguma atividade fora, a maioria é só atividades aqui mesmo dentro do quilombo, como artesanato, pesca, né, e o trabalho de roça com suas famílias, com seus maridos. É assim que a gente vive e não é uma realidade do meu quilombo, na verdade, essa é uma realidade a nível de Maranhão, te garanto. Pouquíssimas pessoas têm algum tipo de trabalho fora do quilombo. No geral, é sempre a maioria das pessoas, elas vivem de agricultura rural dentro do seu próprio território. Eu lembro, Antônio, quando a gente se encontrou, foi em Brasília, né, naquele encontro que a gente participou em Brasília, eu lembro que chamou muito a minha atenção na sua fala, né, é uma coisa que é importante as pessoas entenderem, né, que, principalmente nas grandes cidades, a gente vincula muito a sobrevivência com ter uma fonte de renda e, a partir dessa renda, a gente compra produtos que foram feitos por outras pessoas, né. E eu lembro você dizendo que a realidade do Maranhão é que a grande maioria da população não tem uma fonte de renda, não tem um emprego, né, e que sobrevive, muitas vezes, do que ela mesma, a família dela mesmo, produz, né. Isso daí é importante até para a gente entender, e eu lembro você falando disso, né, é do impacto que tem uma remoção de comunidades, né, a ampliação de uma BR, né, vocês têm problema aí com a ampliação da BR, o quanto que a remoção de comunidades impacta na vida das pessoas, né, e essa é uma questão, realmente, não é isso? Isso, Pedro, isso. Aliás, esse é o maior impacto que a gente pode imaginar na vida. Como a gente tu ficava antes de falar, a gente se conheceu em Brasília, eu sempre falo assim para as pessoas, eu já tive várias experiências fora do Maranhão, já fui a Brasília, já fui a São Paulo, já fui ao Rio, né, já fui ao Rio Grande do Norte e cheguei ao Chile. Mas eu sempre digo, gente, não é lugar para nós, não é Chico, não é Renato, não é Pedro, não é lugar para nós, não é lugar para mim, para ir passear, tudo bem, ficar uma semana lá, tudo bem, mas morar, nunca, porque falta um pedaço, falta alguma coisa na minha vida, entende? Não tem como, é como se tivesse uma raiz e que essa raiz estivesse aqui, nesse lugar, entende? Que você pode ir, mas você vai voltar, viagens breves, né, e você volta e se encontra novamente com aquela raiz ali. Então, assim, a gente fica muito triste, né, é algo que nos mata mesmo profundamente, quando a gente pensa nos empreendimentos, quando a gente pensa no progresso, para quem serve esse progresso? Não serve para nós. E, como eu acabei de falar, 80% da minha comunidade hoje, que estamos em torno de quase 400 pessoas, eles vivem de agricultura rural, eles vivem de agricultura familiar, a gente come o que planta, o que a gente compra lá fora é bem pouco, né? Então, assim, se de repente você tiver que sair daqui, de onde você mora, do modo de vida que você tem aqui, para você dar espaço para o agronegócio, para uma empresa que visa somente ter lucro, isso é terrível. Eu te falo com toda sinceridade, Renato, eu prefiro, às vezes, não pensar nessa hipótese, sabe? Porque é algo que machuca, é algo assim que a gente fica pensando. Como viver? Renato, quem vive aqui, quem nasceu e se criou aqui, e tem uma cultura de vida aqui, ele não consegue sobreviver numa cidade, ele não consegue sobreviver na capital. Se você chegar aqui e disser assim para uma pessoa, eu te dou 100 mil para te mudar, para morar, vem aqui na Santa Rita, que é a sede do município que eu moro, as pessoas não vão querer, entendeu? Porque elas não se acham lá, entendeu? É como se aquele espaço lá não fossem delas. O espaço delas, elas se sentem aqui. Aqui é o espaço delas. Aqui é onde elas têm a casa delas. Ainda temos casas de taipa, que a gente chama aqui na comunidade, pessoas que moram em casa de taipa, que é aquela casa tapada de barro e coberta de palha. Tem bem pouca, mas ainda tem essa cultura aqui. As pessoas aqui, o modo de vida é acordou de manhã, tomou o café, vai para a roça, o marido, a esposa, um ou dois filhos, depende dos adultos que estiverem dentro da casa. Chega da roça meio dia, almoça, às vezes retorna, às vezes não retorna, mas tem uma outra atividade que vai fazer, vai tirar um alimento para o animal, a esposa vai cuidar da casa, vai cuidar da janta, entendeu? Então, é um modo de vida que ainda temos e que é assim que a gente se vê. Aí tem que ir no poço, pegar água, porque apesar que a gente tem a água encanada na comunidade, mas a água que a gente tem, ela não é própria para beber e nem para fazer nenhum tipo de cozinhamento de alimento, porque a nossa água tem muito salitro, é uma água muito salitrada, e a gente também tem muita dificuldade de água. Apesar de todas as dificuldades que a gente tem dentro dos quilombos, mas eu te garanto que ninguém quer sair daqui para ir para o capital nenhum. as pessoas não querem sair daqui, elas não se veem lá fora. Então, assim, a vivência de plantar, plantar o arroz, plantar o feijão, plantar o milho, para consumir, plantar abóbora, quiabo, machixe, tudo que tu imaginar, eles plantam na roça e plantam tudo junto. Entendeu? Aqui as roças, eles plantam tudo junto. A gente tem o quiaba, a vinagreira, a abóbora, o machixe, tudo, gente, pepino, tudo que tu imaginar, se planta na roça. E é num espaço pequeno que eles usam, um espaço que eles chamam de uma linha de roça por família. Às vezes tem mais de uma família, às vezes eles plantam em coletividade também. E aí, aqui, a gente, já há um bom tempo, a gente vem fazendo um trabalho de conscientização da questão do desmatamento, de não desmatar nem mesmo para fazer as roças. Então, a gente aciona com muita dificuldade, às vezes até briga, com a Secretaria de Agricultura daqui, o município, para poder conseguir um maquinário de arado, para ir aradar aquela área que já foi utilizada há dois anos atrás, e que aí eles vão, aradam aquela área, e eles fazem o plantio novamente naquela área para não ficar desmatando. Temos também muitos problemas, claro, dentro dos nossos quilombos com os fazendeiros, os famosos fazendeiros, que eles compram a fazenda, e aí, quando eles chegam, parece assim que eles têm, assim, uma, um vício. A primeira coisa que eles fazem é arrumar um trator, desmatando tudo, derrubando tudo, entupindo de garapé, isso tudo. Ah, nós já fomos muito na justiça aqui com fazendeiros. Ah, e já teve muita briga aqui, teve briga. Um belo dia, estávamos aqui na comunidade, quando um rapaz chegou e disse assim, gente, vocês estão ouvindo? Tem um trator desmatando. Aonde? Ah, mas estão desmatando para ali. Vocês estão ouvindo a zoada? O pessoal resolveu correr lá. Quando chegou lá, fazendeiro, tinha mandado o cara lá desmatar tudo para fazer açude, e já tinha entupido o nosso garapé. Nós, epa, desça da máquina agora, ou desça da máquina, ou vai desentupir o garapé. Um garapé que a gente tem aqui, dentro de quando a cidade, de quando a comunidade começou a existir, há mais de 200 anos, entendeu? Aí o cara vem, topa o garapé, que é um meio de sobrevivência nossa, que temos mais de quase 30 espécies de variedade de peixes, que apesar de ainda ser muito pouco, por conta do impacto, da destruição do minério de ferro da Vale, que contamina o garapé, mas a gente ainda tem muito peixe nesse garapé. Então, foi polícia, tivemos que denunciar, fomos para a justiça, ele desentupiu o nosso garapé e graças a Deus parou de desmatar. Mas são conflitos que a gente tem todos os dias. Só um instantinho, é porque eu sou carioca, mas eu sou neto de amazonense. Então, eu entendi bem o que você falou aí, quando você falou de garapé. Mas conta para os cariocas que me conhecem garapé, o que é o garapé? Ah, garapé! Gente, o que é o garapé? Gente, é sério, Renato, não sabem o que é o garapé. Não é um rio, gente, é algo bem menor que um rio, né? E os garapés, ele é... Para os cariocas que conhecem vala, eles conhecem vala, né? É valão, é valão. É, é como se fosse um valão imenso, mas que ele, ele praticamente roda o município inteiro. Esse aqui que passa na nossa comunidade. Ele passa praticamente quase todas as comunidades do município. ele é grande, né? E tanto é que para atravessar ele tem que ter ponte. O garapé é como se fosse a lagoa, só que é a lagoa, só que é a lagoa, no caso a nossa, a lagoa aqui, Rodrigo de Freitas, só que é com água potável. É da onde se tira a água para beber. A água que é encanada não dá para beber, mas a água do garapé é utilizada para fazer um monte de coisa, além de produzir comida, né? E ela é corrente, ela não fica parada, ela corre, como se fosse um rio, só que bem menor que um rio, lógico, né? Mas é algo bem extenso aqui. Ô, Antônio, é bem menor que um rio amazônico, mas os nossos rios aqui da Mata Atlântica são superfídeos, tá? É. É que as dimensões são outras, né? As pessoas, quando a gente fala uma vala aqui, o valão, que para você parece que é o Igarapé, para a gente, o Igarapé é uma lagoa. O valão é um negócio bem pequeno, muito pequeno. Mas é uma água corrente, né? É. E o Igarapé, no caso que eu falo, ele tem muitos quilômetros, né? São vários quilômetros de água corrente, né? Que faz várias curvinhas, várias voltas, e com isso ela vai cortando o município todinho e as comunidades e vai levando o peixe para todas essas pessoas se alimentarem, entendeu? Então, assim, é algo que jamais, jamais nós vamos permitir que qualquer pessoa destrua, né? Mas é claro que onde fica a nascente desse Igarapé? Nós não sabemos onde fica a nascente do nosso. Até hoje, não sabemos, né? Onde ele iniciou, entendeu? Não tem como a gente saber isso, a não ser que você saia seguindo ele e daí você vai parar, acho, em outro município, porque os Igarapés se interligam um no outro, né? Eles vão se interligando um no outro. Então, fica difícil você saber aonde ele nasceu, né? A gente só sabe que ele chega para a gente. E ele chega sempre com muito peixe para a gente, não? A água é algo totalmente divino. E aí você tem toda uma vivência dessa de ir para a roça, de onde você tira seu sustento, seu arroz, sua mandioca que faz a farinha, põe as suas verduras, vai para o Igarapé, pesca o peixe, alimenta a sua família. E se, de repente, você ter que sair daqui para dar espaço para um projeto, isso não existe, gente. A gente tem que resistir para que isso nunca exista. Porque a gente não sabe sobreviver lá. Entende? A gente não sabe como sobreviver lá. A tendência de um quilombola que sai da sua comunidade forçado para ir viver dentro de uma cidade grande ou é morar na rua ou é voltar para procurar um outro espaço para ele tentar se adaptar. E aí, muitas das vezes, a gente sabe que aqui no Maranhão, como deve ser a realidade do nosso Brasil, a maioria das terras são cercadas por fazendeiros, o que é incrível como é que eles conseguem. É um documento num cartório que já diz lá que ele é o dono da terra e vira porque torna. A gente, se for tentar fazer isso, vai passar anos e anos lutando aí, brigando na justiça. e olha lá se consegue. Mas eles, do dia para a noite, eles têm lá um documento para provar que são donos da terra. Então, se você tirar um quilombola hoje, do seu habitat natural ali onde ele nasceu, se criou, prostituiu família, para ele viver numa cidade urbana, dos dois um, gente, ele vai adoecer, vai morrer mais depressa por conta do impacto que ele vai levar, ou ele vai tentar ser um morador de rua mais na frente, ou ele vai tentar buscar um outro espaço onde ele possa se adaptar novamente à natureza. Porque eu sempre digo assim, nós, apesar de que a sociedade não nos vê como, pelo menos é o que ela tenta passar, é o que ela tenta passar, é que a gente, que nós somos destruidores de natureza, que os quilombolas, que os indígenas, que nós não preservamos, nós destruímos. Essa não é a nossa realidade. nós não vivemos disso. A terra, para a gente, é como se fizesse parte, aliás, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Nós não vemos a terra, nós não vemos a natureza como mercadoria, nós vemos a natureza como vida. Nós não temos como viver em cima dessa terra aqui que nós vivemos hoje sem a natureza. Nós não temos vida sem água, nós não temos vida sem árvore. Então, a gente preserva, a gente briga, a gente conflita com o fazendeiro justamente para não desmatar, para não destruir, porque a gente precisa disso aqui para sobreviver. Eu sempre digo assim, gente, a terra, você às vezes nem precisa colocar uma semente lá, ela mesmo se encarrega disso. Você só tem o trabalho de ir lá pegar o fruto para comer, entendeu? Então, não há nada de mais maravilhoso do que isso, né? E ultimamente a gente tem visto a natureza dando resposta sobre tanta agressão que ela vem sofrendo. O pessoal aqui no Maranhão está todo mundo meio assustado, porque ultimamente aconteceu dois fenômenos. Aqui, essas duas semanas anteriores na capital São Luís e que ninguém está acostumado com isso, né? Mas mesmo assim, parece assim que as pessoas não acordam, né? Elas não acordaram para entender que quem está provocando isso são elas, né? Porque destroem tudo, querem fazer prédio praticamente dentro do mar, né? Antes, onde eram os igarapés na capital hoje não passam de esgotos, tudo poluído, né? Então, isso são agressões que a natureza quando está dando a resposta dela, né? Então, assim, não podemos culpar, quem que temos que culpar? O povo, as pessoas que não estão respeitando, porque cada um tem seu espaço em cima dessa terra, né? As pessoas têm que ter o espaço delas, mas elas têm que respeitar o espaço da natureza, né? E eu sempre digo assim, gente, todos os bichinhos que tem, né? Por menorzinho que eles sejam, os insetinhos, mas eles têm uma função aqui, eles não estão aqui por um acaso. Assim como nós também temos uma função aqui, e qual é a nossa? Preservar, cuidar de quem nos alimenta, de quem nos dá vida, que é a natureza, através da água, do ar que nós respiramos, e dependemos das plantas para isso, e dependemos da terra, que é onde a gente semeia as sementes, de onde a gente colhe os frutos. Vocês já imaginaram a gente sem água, sem ar, e sem terra, e sem alimento? Não vai sobreviver ninguém, né? A tendência é que não exista mais a humanidade. Então, é basicamente isso. Natólia, vou passar a palavra para o Pedrão, ele já estava falando, não precisava nem ter passado, manda ver, Pedrão. Eu estou aflito aqui, já um tempo. Eu sabia, já estava vendo aqui. Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo o programa. A minha clássica frase é uma honra participar da quarentena na época socialista e libertária. Tem sido um aconchego nesses tempos de pandemia, e tem sido muito bom. e é maravilhoso estar com a minha amiga Antônia aqui, minha querida parceira de aventuras no Brasil e no mundo. E aqui tínhamos horrores fazendo guerrilha no Chile. Fizemos a revolução climática. Botamos lá os latino-americanos para entender um pouco o que é o Brasil. Mas eu queria, Antônia, falar um pouco dessa coisa que a gente está vendo acontecer com o Cerrado, e principalmente com esse belo Cerrado do Maranhão, que é um Cerrado muito aguado. E muito aguado, que é... O Maranhão, ele é uma diversidade de biomas. O Maranhão tem várias fitofisionomias florestais, vai do Manguesal belíssimo a uma zona que só existe no Maranhão, que é o Babassu, a zona de Pocais, essa beleza toda. E o Cerrado, assim como a Amazônia, o Cerrado, acho que mais ainda hoje, porque o Cerrado restam cerca de 20% só. E essa região do Maranhão, essa região que você vive, é a nova fronteira agrícola. É onde eles querem destruir o que resta do Cerrado e destruir o que resta do Cerrado significa destruir todo esse modo de vida que você acabou de colocar para a gente, tão maravilhoso que é de produzir o que se come e que era isso que a gente precisa começar a entender enquanto humanos. A gente precisa entender que a gente precisa aprender a produzir comida. eu acho que hoje o papel principal da escola é ensinar as crianças a plantar comida e comer comida de verdade, comida sem veleno. Eu acho que isso é uma questão central. E aí eu queria que você falasse um pouco dessa questão da duplicação da BR-131, não é isso? A BR-135, a BR-135. Que você falasse um pouco do que significa essa duplicação, o aumento desse porto, todo o problema que já acontece com a Vale que descarta no meio do caminho por os vagões não serem tampados minério nos igarapés e contamina a água que vocês fazem a comida e produzem a comida. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa luta de vocês contra essa expansão do capitalismo e porque o que a gente precisa destacar sempre que o problema está no modo de produção. Porque se a gente estivesse se espelhando no modo de produção dos quilombos, a gente acho que estava levando uma vida muito mais feliz do que essa vida tão agressiva que a gente leva nas metrópoles que é onde a gente não sabe de onde vem a comida que a gente come. A gente vive na dependência das grandes empresas que destroem a natureza para produzir comida para essas metrópoles. Eu queria que você falasse um pouco dessa luta de vocês contra a expansão do capital, contra a expansão da fronteira agrícola no Maranhão, nessa lógica da destruição do cerrado maranhense para plantio de soja e algodão e milho. E tudo isso transgênico, é sempre bom a gente lembrar. E fora as florestas, as malditas monoculturas de florestas que tem no Maranhão. Então, Pedro, essa fala, falar da diversidade que nós temos na natureza aqui, gente, eu fico assim, tem horas assim que eu fico viajando, sabe? Cara, a gente tem tudo, a gente tem tanta árvore dentro do mato que dá frutos e que ninguém plantou e que a gente vai lá e colhe e come, sabe? E tu anda dentro da comunidade, tu vê várias mangueiras, pés de azeitona, pés de caju, pés de várias espécies de manga e que todo mundo que chega, apanha, come, leva, entendeu? Ninguém tem aquele negócio de pegar e comprar, não, as pessoas chegam no quilombo, elas pegam, pede, lógico, né? Posso pegar? Pode pegar, pode pegar porque tem a vontade, tem a abundância. E aí, Pedro, quando eu saio do quilombo para as cidades, para os estados e eu não vejo nada disso, né? Eu não vejo nenhuma diversidade, nem de árvores, muito menos de frutos na rua, onde você pode parar e pegar um, entende? E eu fico me perguntando, será que vale a pena, Pedro, né? O dinheiro, o capital? Às vezes as pessoas não se perguntam assim, tem gente que prefere estar numa cidade, porque lá não tem poeira, as ruas tudo asfaltadas e tal, beleza, tudo muito bonitinho. E aí, quando dá aquele temporal bem grande que inunda a casa deles e que leva metade das coisas e que infelizmente isso acontece com os menos favorecidos, né? Porque eles não têm condições de estar num patamar melhor para estarem vivendo, mas aí a gente se pergunta por que que isso aconteceu? Aconteceu, sabe por quê? Porque quando a chuva cai de cima, ela tem que se infiltrar na terra, como ela vai se filtrar na terra se alguém passou uma camada de um produto lá em que ela não consegue romper para que a terra sugue a água que está caindo do céu, né? Então, assim, essa é uma ação do homem totalmente agressiva, né? E aí vai gerando muitos impactos na vida das pessoas por conta dessas ações. Então, o que é melhor? Você viver com um pouquinho de porra de poeira ou viver com asfalto e depois ter sua casa inundada, né? Bem contraditória essa situação. E realmente o Maranhão, ele se tornou um alvo agora. Essa foi a vez do Maranhão agora, né? O governo do Bolsonaro foi um governo que... Eu sempre digo assim, tudo no governo de Bolsonaro foi muito bem calculado e planejado há muitos anos atrás, né? Que nada veio acontecendo por um acaso, não, e nem porque ele seja doido, não. Porque de doido ele não tem nada. Ele pode falar lá besteira dele, né? Porque ele fala muita mesmo, mas tudo foi muito bem planejado, Pedro. Entende? E o Maranhão, ele se tornou o alvo agora. Como você falou, são grandes empreendimentos como duplicação de BR-135, que é uma duplicação que o impacto dela é um raio de 40 quilômetros pra cada lado dela, 40 quilômetros de impacto. entende? 40 quilômetros de impacto é o raio de impacto direto da obra de duplicação da BR-135. E aí, quando você se pergunta assim, por que da duplicação da BR-135? Aí o discurso que o empreendedor tem, que é o Denis Chino Maranhão, diz, ah não, porque a duplicação da BR-135 vai melhorar muito a vida das pessoas que usam a BR pra ir a capital São Luís ou pra ter acesso aos outros municípios. do Estado, beleza. É o argumento deles. Mas o argumento não é esse. Ah, porque vai reduzir o número de mortes, o número de acidentes. Não cola pra mim esse discurso. Sabe por quê? Porque eles já duplicaram uma parte da BR-135 que liga Estiva, que é um bairro lá de São Luís, é o bairro que a gente chega ao entrar em São Luís pela rodovia. Fizeram esse trecho até a cidade de Bacabeira, município de Bacabeira, e, por incrível que pareça, após a inauguração da obra de duplicação, o primeiro acidente que teve, Pedro, um ônibus subiu em cima de um carro pequeno em um quebra-mola e matou cinco pessoas de uma vez só com a pista duplicada. Entende? Com a pista duplicada. Então, esse não é um argumento. Entendeu? Eu não aceito esse argumento para duplicar uma BR que vai gerar um raio de impacto de 40 quilômetros para cada lado dela. Eu não aceito esse argumento que vai trazer um impacto na vida de mais de 10 mil pessoas. E eu falo 12 quilombolas. porque dentro desse raio de impacto nós vamos ter na faixa etária de uns 120 quilombos que serão impactados por essa obra. Então, eu não aceito esse argumento deles. Mas há um argumento e que esse sim é um argumento para que a obra seja concluída, para que a obra seja feita. E aí não interessa se ela vai passar por cima de quilombos, se ela vai passar por cima de comunidades rurais. Não interessa por cima de quem ela vai passar. Ela tem que acontecer. Mas é por causa do capitalismo por causa da produção de soja no Maranhão, da produção de milho, da produção de algodão que está destruindo as terras do Maranhão. Então, assim, esse argumento é. Mas o outro argumento de que vai reduzir o número de acidentes que vai melhorar, não, isso não existe. Até porque eu ouvi foi da boca do próprio superintendente do DENIT que a BR estaria sendo duplicada porque iria triplicar o índice de passagem de caminhões na BR porque eles tinham que escoar o milho e a soja para o porto. Porto esse que está sendo construído e é um projeto chinês que não é um projeto lá em São Luís, onde expulsaram praticamente já todos os quilombolas das comunidades de Cajueiro e Andirobao e outros quilombos que existem lá. Estão sendo expulsos, teve a ação de despejo onde a própria polícia foi, derrubou as casas das pessoas. Gente, isso foi horrível, gente. Isso foi coisa que eu, apesar de estar tão distante de São Luís, eu fiquei tão impactada com isso, eu passei dias tão tristes na minha casa. Gente, como que pode isso? Como que pode? Como que as pessoas podem se julgar dona de um espaço que nunca foi delas e que pessoas há várias gerações estão lá, entendeu? E de repente tem suas casas destruídas, suas casas derrubadas por conta do capitalismo, por conta do dinheiro, por conta de um progresso que nada serve para nós. Não vivemos de progresso, não temos emprego nenhum nesse progresso, não ganhamos dinheiro nenhum desse progresso, ganhamos apenas destruição. Então, assim, a obra de duplicação da BR-135, ela é uma obra destruidora, ela é uma obra que ela vai impactar um raio de 40 quilômetros e o pior disso tudo, nunca teve um estudo para esse projeto. Nós cobramos na justiça há três anos, Pedro, a obra está parada há três anos porque a gente entrou com um pedido na justiça através do comitê que fundamos, os movimentos que se movimentaram, a gente fez uma ação com a justiça, junto à DPU e o Ministério Público para que barrasse a obra porque a obra não tem um estudo do componente quilombola, a obra não teve consulta prévia e aí a gente buscou os nossos direitos que estavam garantidos lá na Convenção 69 e conseguimos parar a obra, suspender a licença que tinha para ser duplicado porque ela precisa passar por esses dois processos, que é o processo do estudo do componente quilombola porque o estudo do componente quilombola ele vai trazer todos os impactos que a obra vai trazer na vida das pessoas e não são impactos só estruturais, não são impactos só nas casas da gente, são impactos ambientais, são impactos que a gente chama nós temos muitos encantados dentro das nossas comunidades, tem terreiro dentro dos quilombos, tem espaços sagrados dentro dos quilombos e que precisam ser respeitados porque a gente não pode fazer isso, entendeu? Tu não pode invadir um espaço sagrado tem que você peça permissão para aquela entidade para você estar ali, entende? E isso eu te falo porque a gente teve esse tipo de vivência dentro da nossa própria comunidade, por uma falha nossa, dentro da nossa comunidade nós tivemos algo que nos mostrou e fez nós entender a que isso faz com a nossa permissão, né? Eu tenho uma história e uma história verídica vivenciada por mim, né? Essa não foi contada por ninguém, essa eu vivenciei já, né? Na minha vida aqui no quilombo, a gente foi construir uma casa de farinha, conseguimos um projeto, fizemos um projeto, conseguimos 40 mil e fomos investir na casa de farinha e como o recurso era muito pouco, a gente fez várias reuniões, né? Com os homens e mulheres também na nossa comunidade para a gente fazer toda a obra sem precisar pagar para ninguém de fora porque a gente não tinha recurso para abrancar e aí a gente foi surpreendido porque aí todo mundo se reuniu, foi, escolheu o lugar da casa, né? Beleza, escolhemos o lugar da casa de farinha, fizemos o mutirão, fomos lá, limpamos o lugar da casa de farinha, começou-se a obra. Um belo dia levantou-se uma parede quando terminou de levantar a parede, a parede torta. Os pedreiros ficaram assim, mas parede torta, parede torta, derrubaram a parede. No dia seguinte levantaram a parede novamente, parede torta. E os pedreiros se perguntavam, como a parede está torta? Novamente, derrubou-se a parede de novo. Fizeram mais uma tentativa, quando terminaram a parede torta. Gente, mas por que essa parede está torta? Vamos parar tudo, porque estão estragando material e não podíamos estragar material. Vamos parar tudo por aqui, vamos ver o que está acontecendo de errado. Beleza, paramos tudo e fomos raciocinar, chamamos a nossa, uma companheira, que na época prestava uma assessoria para a gente, através do Instituto ISPN, é um instituto que eu recomendo, é um pessoal que faz um trabalho maravilhoso nessa Amazônia, amo aquele instituto de paixão. Pensa no compromisso de preservação que aquele instituto tem, gente. Nossa, Pedro, eu tiro o chapéu, tiro o chapéu para eles mesmo, porque eles chegam e dão o recado deles. E aí, nós estávamos sendo assessorados por eles, na pessoa da Adriana Giovanna, que é uma profissional de São Luís, uma pessoa maravilhosa, que faz um trabalho belíssimo, entende a nossa língua, fala a nossa língua, enfim. E aí a Adriana veio, vamos tentar descobrir o que está acontecendo aqui. A Adriana já sabia que dentro da nossa comunidade tínhamos vários encantados, né? E temos muitas passagens de mãe d'águas, né? Mãe d'águas são as protetoras das águas, né? Nós temos igarapés, nós temos poços cacimbões na nossa comunidade e elas estão por aqui todas as noites. e aí foi que a gente se tocou, ah, mas bem aqui é uma passagem da mãe d'água e ninguém pediu permissão pra ela pra fazer a casa de farinha, né? Beleza. Então, o que que temos que fazer? Pedir permissão pra ela, lógico, ninguém pediu, tem que pedir. Chamamos um rapaz que temos na comunidade, um jovem, meu primo, ele é benzedor, né? Rezador e pedimos que ele, né? Fosse até lá, fizesse as orações, acendesse a vela e pedisse pra ela. E assim foi feito, pois Pedro, só conseguimos fazer a parede depois que foi feita esse pedido, que se pediu a permissão pra ela, pediu a permissão pra ela, dois dias depois, meu amigo, pedreiro foram lá levantar a parede, tá lá a nossa casa de farinha belíssima, já nós usando ela, maravilhosa, todas as famílias usando pra fazer a farinha, toda moderninha, tá? Enfim, então são coisas, gente, que você não pode chegar e simplesmente passar uma máquina, não, não é assim que funciona, você tem que pedir permissão. Então, isso são coisas que vão gerando impactos na vida das pessoas, sem se falar nos idosos, muitos deles não visitam mais seus parentes que estão do outro lado da BR, porque não conseguem mais atravessar, porque o fluxo de carro e caminhões é assustador. Dentro da nossa comunidade já tivemos dois acidentes em que o caminhão saiu da estrada e um invadiu a igreja e o outro invadiu uma casa de família. Só não matou a família porque o pessoal saiu correndo, porque quando o pessoal viu o caminhão perder o controle, começou a gritar, todo mundo gritar, gritar, gritar e a família correu de dentro da casa e o caminhão chegou e entrou dentro da casa e destruiu praticamente tudo. Então, isso, é você duplicar uma estrada dessa, Pedro, sem que as famílias se afastem da beira da pista, porque o que a gente pede dentro dessa discussão com o empreendedor que é o DENIT? A gente pede duas coisas, que a gente tenha um estudo porque ele vai levantar todos esses impactos que eu já citei, o estrutural, o ambiental, o impacto psicológico, que esse é horrível, o psicológico também, o impacto que vai trazer para os nossos encantados e esse projeto ele precisa ser mexido, porque se tiver um terreiro você não pode tirar aquele terreiro dali, a não ser que você peça para aquele encantado e ele lhe dê a permissão, se ele não lhe der você vai ter que desviar, você vai ter que mexer no seu projeto e desviar dali, porque você não vai poder passar ali, entendeu? Porque você passar ali é você estar comprando uma briga, você está confrontando. Eu sinto muito para quem não acredita nessa existência, mas eu acredito nela e respeito ela porque eu já vivenciei ela, então eu sinto muito para quem não acredita no caso do empreendedor que para ele não está nem ligando, mas para a vida das pessoas que vão estar frequentando e passando por essa BR é bom que se respeite aquele espaço bem ali, entende? Então às vezes as pessoas não pensam assim, mas isso é algo que faz muita parte da vida da gente que a gente tem que ter esse respeito, então assim, não tem como fazer uma BR dessa e as famílias continuarem morando onde elas estão, né? Podem ser, tem para onde a gente ser removido dentro da nossa própria comunidade? Tem! Podemos afastar as casas das famílias, da BR, né? Para que elas fiquem lá distante e não coloquem suas vidas em risco de um caminhão perder o controle invadir uma casa e matar uma família, então assim, é muito pouco o que a gente está pedindo dentro de um projeto desse. Aí como eu sempre digo assim, na época a gente foi, nossa, crucificado pela mídia aqui no Maranhão porque disseram que os quilombolas estavam atrapalhando o projeto, porque os quilombolas eram culpados do projeto não sair, porque os quilombolas eu disse que vamos continuar sendo, porque na minha comunidade aqui, nos territórios que o comitê está assessorando, não passa BR enquanto não tiver estudo do componente quilombola, enquanto não tiver consulta prévia, enquanto nós não formos consultados, enquanto a Convenção 69 não for respeitada, nós não liberaremos frente de obra para empreendedor nenhum aqui. e vou falar um pouquinho da Vale, então, a Vale é outra monstruosa e eu me revolto tanto, meu Deus do céu, eu me revolto tanto, porque tipo assim, gente, às vezes eu vejo assim, algumas propagandas maravilhosas da Vale, nossa, que empresa maravilhosa. Gente, será possível que as pessoas nunca acordaram? A Vale paga o que para a natureza? a Vale gana milhões, bilhões, e tudo, a riqueza da Vale todinha, gente, é tirada da natureza, todinha é tirada da natureza, e o que ela repõe, gente? Nada, entende? Por onde a Vale passa, só fica a morte, não fica mais nada, e nós temos travadas uma briga aqui muito feia com a Vale, nessa questão do impacto que ela traz, porque assim, apesar dela não tirar o minério de ferro aqui, mas a estrada passa por dentro dos nossos quilombos, dos nossos territórios, e quando ela passa, tem uns igarapés em que a estrada de ferro passa, e quando, principalmente no período do inverno, quando está chovendo, você vê descer, aquele horror de minério escorrer nos vagões, e esse minério vai para dentro dos igarapés, vai para o solo, contamina o nosso solo, aí vai para o igarapé, contamina o peixe, o peixe está sumindo, várias espécies de peixe, nós não vemos mais no nosso lugar a pé. E aí, quando a gente vai para o comitê de discussão da Vale, que eu também faço parte, aí a gente vê os técnicos da Vale, um estudo deles, que nossa, nunca vi estudo mais mágico do que o deles, porque esse estudo deles, Pedro, não tem esse impacto na água, não tem, gente, não tem minério na água, não, é loucura da minha cabeça e das outras pessoas dessa comunidade, não tem. Eles dizem também que não tem o impacto de vibração, né, porque ali, quando tu está perto da linha que tem impacto, tem que tremer junto, né, não tem, isso não existe, gente, não existe, viu, lá no estudo da Vale, não existe. E também não tem a poluição sonora, gente, daquele barulho surdecedor que o trem apita, né, e a zoada dele própria, né, nada disso não tem, gente, isso é loucura da nossa cabeça, mas o estudo é mágico. E numa dessas discussões da gente, que a gente, agora por conta da pandemia, a gente não teve nenhuma reunião com eles desse segundo, desse semestre desse ano, né, de março pra cá. A gente teve, se não me engano, foi em dezembro, foi, e que toda vez é uma briga nessa reunião, porque eles mostram o estudo mágico deles e a gente mostra a realidade, porque aí teve um jovem que disse, gente, eu queria entender como é que não vibra se eu já perdi tanto copo lá em casa que não se pode deixar um copo em cima da mesa. Fecheu seu microfone, Antônia. Oi, estão me ouvindo? Oi, agora estamos de novo. Fecheu, você estava falando do copo em cima da mesa. Tá, então ele foi, disse assim, que ele queria entender o estudo mágico da Vale sobre a vibração, porque ele disse que já perdeu, vive comprando copo pra casa dele, xícara, porque ele bota a xícara em cima da mesa, o trem passa, quebra. Bota o copo em cima da mesa, lá vem o trem, passa, lá o copo cai e quebra. Então, não dá pra entender o estudo mágico, né? E aí, toda vez eu questiono, eu digo, bom, gente, eu queria entender realmente como é que é a mágica dos equipamentos de vocês, porque os equipamentos de vocês não existem destruição por parte da empresa. E a empresa é uma destruidora, gente, é uma destruidora. Então, temos esse outro problema, né? Essa outra crise com a empresa. agora na pandemia, nossa, foi um Deus nos acuda, a gente teve alguns atritos bem feis com a Vale. Porque, tipo assim, nós cobramos da Vale, nós cobramos, né? Nós fazemos parte do comitê, que fazemos discussão com eles, um belo dia, acionamos, né? As pessoas que dialogam com a gente aqui, que é a gerência, né? De comunidade de povos indígenas quilombolas, e cobramos deles qual era o plano emergencial que a empresa tinha para nós na pandemia. Simplesmente mandaram um documento para nós dizendo que eles estavam atendendo o estado e municípios. Nunca chegou nada em nenhuma comunidade que a Vale tenha doado para os municípios e estado, nunca chegou nada nas nossas comunidades. Nunca. O que vem para o município fica no município. O que tem no estado fica no estado, mas não chega para nós aqui. Fechou de novo o microfone. Oi. Então, não tem como, né? E aí a gente questionou várias vezes, tivemos várias discussões com eles sobre essa questão, e estamos aguardando aí, né? E eles viram que uma certa pressão da parte dos quilombolas, aí decidiram agora, os que estão lá preparando um plano emergencial de pós-pandemia, né? Porque, para a pandemia, graças a Deus, o vírus está saindo um pouco das nossas vidas, né? E isso é muito bom. É isso, gente. Tem mais alguma coisa que eu esqueci, Pedro? Antônia, não, tem uma outra questão que eu queria que a gente conversasse mais um pouco, que é especificamente sobre essa questão da pandemia. Que, na verdade, a gente conversou mais antes, né, de começar a gravar o programa, quando a gente estava batendo papo, do que no próprio programa. Por quê? É importante, né? O Brasil, infelizmente, a gente muda também, toda a sociedade muda de alguma maneira, mas a gente tem muitas permanências históricas, né? O Brasil é um país fundado, né, no ato de agressão, né, aos povos indígenas e aos povos africanos, né? E também um ato de agressão ao meio ambiente, né? Eu sei que tem um debate, né, que movimenta muito, né, a intelectualidade negra e tal, sobre a questão, a relação entre raça e classe, né? No Brasil, eu acho que é um dos lugares que a gente certamente pode afirmar que as duas questões nascem juntas, né? Porque isso aqui é um empreendimento econômico colonial que tem um grupo étnico, né, que são os europeus brancos, que são os donos do negócio, né? E dois grupos étnicos, né, os indígenas que habitavam aqui e os africanos que foram sequestrados e trazidos pra cá que são massacrados nesse processo, né? E a gente permanece um país que tem como principal negócio o mesmo da época da colônia, a exportação, né, das matérias-primas, né? E a nossa abolição da escravidão, né, foi uma uma abolição que não cumpriu nem de longe as reivindicações, as pautas, né, dos negros, dos indígenas, dos abolicionistas, que era não só libertar os escravos, né, mas era confiscar as fazendas, entregar as fazendas pros escravos, né, pra população ter como sobreviver, né, ser indenizada e ter como sobreviver e construir uma outra história, né? Na verdade, a nossa história, o racismo é estruturante da nossa sociedade, né? E ele continua sendo estruturante das relações sociais fundamentais aqui no país. E a destruição do meio ambiente também, né? Também é uma marca que continua, né? Então, a gente olha pra todos os lados onde a gente vê estourar os problemas ambientais. a grande maioria das vezes, né, são fruto do desenvolvimento desse modelo agroexportador ou da mineração, né? Expansão de ferrovias, de rodovias hidrelétricas, né, pra garantir energia pra esses empreendimentos, né? Mas, sempre, né, removendo a exploração do meio ambiente e o tratamento racista contra as nossas populações. A expressão racismo ambiental ela é até nova, né, nos debates acadêmicos, mas é uma realidade muito antiga, né? E que produz a realidade brasileira até hoje, né? Eu achei sensacional você dizer que o Bolsonaro não é doido, né? Eu fiz uma postagem no Facebook uma vez que era isso, né, que não é pra chamar o Bolsonaro de maluco. Primeiro que a falta de respeito com os malucos, né, tem muito maluco, gente boa pra caramba por aí, né? Inclusive fazendo as artes, a literatura. Nós somos malucos, Renata! Tem um bloco de carnaval aqui no Rio que é loucura suburbana que é lá ligado ao Instituto Inísio da Silveira. Já tem vários anos que eu vou, todos os anos. E esse ano o samba deles, o refrão dizia tem maluco que sabe que é maluco, tem maluco que pensa que é normal, né? Eu acho que esses são os mais malucos. Mas o Bolsonaro é canalha, é outra categoria. Ali não é burrice, não é maluquice, é canalice, acerviço. ele é um genocida. Sim. Ele é um genocida. Eu não sei se ele é, eu diria até que ele não é louco, ele só é ruim mesmo, ele é ruim, ele não presta, ele não tem, assim, ele não tem amor nem pela própria família dele, porque o que o Bolsonaro tem pela família não é amor, ele tem um cuidado, né? Porque ele não quer que o dele seja prejudicado, prejudicado, mas que os outros se arrebentem, né? E isso não é amor também. Porque quando você ama, você cuida dele de pequenininho pra ser algo que seja bom, pra ser algo bom, pra todo sempre. Quando você não ama, você deixa acontecer, né? Mas aí na hora de dizer do famoso ditado pega pra capar, não, aí eu não quero que o meu vá, né? mas os demais, todo mundo se ferra. Então, assim, ele realmente é um ser sem luz nenhuma. Essa é a palavra certa, ele é um ser sem luz nenhuma, né? Eu não sei nem por que ele tá nessa terra ainda, né? Mas talvez Deus tenha um propósito pra ele. Porque ele dependesse de mim. E, Antônia, outra coisa que eu queria destacar da tua fala que eu achei muito importante é quando você associa modo de vida a território. Porque, às vezes, as pessoas vêm, né? Ah, não, mas inundou lá, fizeram o lago lá pra fazer a represa, mas todo mundo foi removido, foi indenizado, recebeu uma nova moradia, né? Só que a gente vê se repetindo no país, né? exemplos de comunidades rurais ou semi-rurais que são desmanchadas, né? Pelos empreendimentos, pelos impactos dos empreendimentos, e elas não conseguem se reorganizar igual, porque não tem mais o território, né? Onde elas tinham construído o modo de vida, né? A gente tem visto periferias, né? De cidades brasileiras recebendo populações, principalmente Belo Monte, né? A gente viu isso relacionado à hidrelétrica de Belo Monte, remoções de famílias que formaram comunidades que deixaram de ser rurais, passaram a ser suburbanas, e que hoje tem um índice de criminalidade várias vezes superior à média nacional, né? É basicamente a mesma população, só que ao mudar de território não se permitiu que aquele modo de vida construído historicamente por aquela comunidade se reproduzisse e as consequências sociais foram enormes. Mas, António, eu queria que você contasse um pouco para a gente como está a situação da pandemia nos territórios quilombolas do país, porque é muito triste, né? Que a gente veja na questão da pandemia a questão do racismo aparecer novamente, né? Porque, ah, o vírus, ele não vê cor da pele, ele não vê classe social, o vírus não vê nada disso. Agora, como cada um vai ser exposto ao vírus, como cada um vai receber tratamento, como cada um vai ter condições de fazer isolamento para não contaminar a própria família, né? tudo isso muda em função da classe social, da etnia, né? Não só no Brasil, a gente viu nos Estados Unidos, a maior parte das pessoas que morrem da Covid-19 nos Estados Unidos são, em primeiro lugar, os negros estadunidenses, né? E aqui no Brasil a gente também tem visto esses dados sendo reproduzidos, Queria que você contasse um pouco para a gente desse desafio, né? Da pandemia nos territórios quilombolas, como é que você está percebendo isso? O microfone está fechado ainda. Então, todo mundo acompanhou que aqui no Maranhão o governo do Estado ele teve, fez alguns decretos, né? Lá no iniciozinho, né? E que, na verdade, quando chegou o pico da doença não tinha decreto, né? Então, como não tinha decreto quando estávamos no pico da doença do vírus, ele se expandiu rapidamente para os municípios e dos municípios foram para os quilombos. Aqui no Maranhão, eu não digo que a gente teve tantas mortes, nós tivemos muitas contaminações, mas assim, Pedro, por exemplo, o meu município, eu vou citar um exemplo do meu município que é o pior exemplo, né? E é o retrato do bolsonarismo, eu cito o meu município, o município que eu moro em Santa Rita, não teve, nós não temos boletim, tá? lá no iniciozinho, quando começou os primeiros casos, a Secretaria de Saúde, depois de muita cobrança da sociedade, né? Eles começaram a divulgar alguns casos, quando chegou em 100 casos, eles deixaram de divulgar, né? Hoje, o município de Santa Rita, ele está em torno de 200 e alguma coisa, eu acho, mas esse dado, eu não tenho entrado no site do Estado do Maranhão, da Secretaria do Estado do Maranhão, porque assim, a gente só sabe essa numeração aqui no meu município porque a gente acessa o site da Secretaria e do Governo do Estado do Maranhão, por quê? Porque o município que eu moro não tem UTI pra tratar ninguém com COVID, né? Então, quando as pessoas precisam de uma UTI, elas vão pra São Luís, se internarem em São Luís, e aí são registrados pela Secretaria de Saúde de São Luís, e aí é através desse dado de São Luís que a gente consegue ter acesso ao número de pessoas do município que eu moro. No meu município não temos teste, ele não testou as pessoas, eles pararam de fazer teste nas pessoas com o problema. Recentemente, eu tive uma idosa em uma comunidade que faleceu e que a família dela todinha estava contaminada com COVID-19. Ela veio a óbito, mas o restante da família, graças a Deus, se recuperaram do vírus, por a São Luís, se trataram. E aí eu chamo atenção para uma situação política, viu, Renato? Porque assim, como eu citei lá atrás, olha só como é que é a história. O prefeito da cidade que eu moro, chama-se Hilton Gonçalo de Souza, é prefeito da cidade de Santa Rita, e a esposa dele, por muita coincidência do destino, é a esposa do município de Bacabeira. Aí eu não terminei de concluir a história da obra de duplicação da BR-135, mas aí eu vou puxar um pedacinho rapidinho para vocês entenderem como é que rola esse babado. É que, recentemente, teve um acordo proposto pelo empreendedor de Nietzsche de reiniciar a obra em plena pandemia, em plena pandemia, fazer 18 quilômetros da obra. Da onde é os 18 quilômetros? Da cidade de Bacabeira até a cidade de Santa Rita, onde é comandado por um prefeito só, bolsonarista, que tinha todos os interesses do mundo no reinício da obra. E, por isso, deixaram de testar as pessoas no município. Antônia, só para ilustrar, talvez alguns cariocas que estão vendo o programa não lembrem, mas aqui no Rio a gente também já teve o caso de um casal que era prefeito de duas cidades vizinhas, e um deles era o Paulo Melo, que hoje está em Cana, inclusive aqui, depois virou deputado de Estado. Ah, não está falando da Rosinha aí. Não, não, não é a Rosinha Garotinho, é da mesma cidade. Mas o Paulo Melo e a esposa dele, agora eu esqueci o nome dela, e o município. Um era prefeito, se eu não me engano, de Bacaxá, de Araruama, e outro, eu não lembro agora quais eram os municípios, mas eles eram também, já foram marido e mulher. Pedrão, está sem microfone. O Zito também, o Zito era prefeito de Caxias e a mulher... Foi isso, o Zito, desculpa, eu confundi, foi o Zito, não foi o Paulo Melo, não. Foi o Zito. O Zito era prefeito de Caxias e a mulher dele era prefeita de Magé, ou de... Uma coisa assim, isso mesmo, isso mesmo. É um negócio desses que é tudo coladinho um no outro e a filha era deputada federal e o filho era vereador, deputada, todo mundo era... Então, gente, então, assim, o que a gente deduziu? Principalmente nós, quilombolas, que estamos na defesa de garantir o direito dos quilombolas sobre a obra de duplicação da BR-135. Esse é o papel do comitê, garantir que os direitos dessas pessoas sejam respeitados. Então, assim, chegamos à seguinte conclusão, não se faz teste em Santa Rita, não se faz teste em Bacabeira, porque a gestão tem um interesse que é de ter a duplicação da BR, né? Tanto é que ele negociou com alguns quilombos que abrissem mão dos seus direitos. Ele disse para eles em uma reunião com o secretário de igualdade racial do município que eu moro, que eles não tinham direito nenhum sobre a duplicação da BR-135 e que a BR não ia impactar eles, né? Então, assim, ele tem todo um interesse para que a obra aconteça, já que ele comanda os dois municípios. Aí ele foi, fez essa belíssima conversa lá, né? Disse que o povo não tinha aberto mão do direito e tal. Na verdade, as pessoas não conhecem a Convenção 69, nunca nem ouviram falar nela. não sabem nem da existência do seu direito, porque não há nenhum trabalho feito pela Secretaria de Igualdade Racial do município em que eu moro por eles. Com os quilombolas, não. É tipo, é secretarias que existem no papel, mas elas têm um secretário que está lá se dando o bem, usufruindo dos recursos que vêm dela para fazer política, uma política suja, né? uma política que não leva nenhum esclarecimento para as pessoas, né? Porque o papel da Secretaria de Igualdade Racial é um papel de estar sentando com os quilombolas e discutindo com eles e fazendo projetos e trabalhando junto aos quilombos e junto ao Iterna e o Incra para que esses quilombos sejam demarcados, não existe nenhum trabalho feito por eles, entendeu? Existe um jogo de interesse muito grande e de ferrar cada vez mais com a gente e de tripudiar em cima dos nossos direitos e violar eles todos os dias, entendeu? Então, é basicamente o papel da Secretaria de Igualdade Racial do município. Então, assim, como ele comanda os dois municípios, não teve teste, porque é claro que se tivesse teste tinha que ser mostrado o índice de contaminado e com o índice de contaminado o juiz jamais iria homologar um acordo para que uma obra dessa reiniciasse na pandemia, porque não tem como você ter uma medida sanitária onde um funcionário pudesse manter distanciamento do outro de um metro, dois metros, o que manda a Organização Mundial da Saúde, manter o distanciamento social. Não tinha como fazer isso se você tinha um número de contaminados bem grande, se tinha um número de contaminados bem grande e que esses contaminados tendo um boletim sendo divulgado, olha, o município de Bacabeira hoje tem tantos contaminados, o município de Santa Rita hoje tem tantos contaminados. Não, não podemos fazer uma obra nesses dois municípios, porque é uma obra genocida, uma obra dessa, você colocar pessoas que apesar de nem serem de dentro do município, trazerem de outros lugares para dentro desses municípios para contribuir ainda mais com o quantitativo de contaminados. Então, assim, com esse jogo de interesse, Chico, Pedro, nós não tivemos mais teste no nosso município. O meu irmão foi contaminado, como eu citei lá no início, mas ele foi testado em São Luís. Eu também tive um outro caso dentro da minha família de um sobrinho que também se contaminou, porque aqui nas comunidades, por exemplo, eu vou citar a minha família, aqui na minha casa a gente não tem mais pai nem mãe, a gente não tem nem pai nem mãe, mas mora aqui, mora a minha família de três, mora a família da minha irmã de três e tem a família que ainda era do meu pai de dois, que é meu irmão e minha irmã. Então, nós somos três famílias dentro de uma casa. A casa é grande e isso foi algo que fez, assim, a gente perdeu nossa mãe muito cedo, né? E meu pai ficou doente, muito debilitado, precisava de cuidados e aí a gente foi cada vez mais se agrupando dentro do mesmo espaço, né? Aí tu imagina, Pedro e Renato, uma casa onde nós temos hoje, deixa eu ver, três mais três, seis, com dois, oito. Como que faz numa pandemia? Como que faz com uma pessoa contaminada com Covid? Né? Separa prato, copo, colher, ele fica de quarentena dentro de um quarto, entende? Pra que os outros possam circular no restante da casa. Então, gente, tu tá entendendo que a realidade de quem tá aqui pra realidade de quem tem um espaço pra morar, né? A realidade de um presidente que diz que é só uma gripezinha, né? E a gente se virando aqui, né? Tomando um chá de boldo, tomando um mel com limão, pra tentar fortalecer a nossa imunidade, pra também não se contaminar, porque você não tem um espaço. A gente não tinha uma casa pra colocar o meu sobrinho ou pra colocar o meu irmão lá pra que não tivesse contato com os outros. A gente não tem. A gente tem que dividir o mesmo espaço, né? E rezar pra Deus e pedir pra Deus abençoar e cuidar da gente. E essa não é uma realidade minha, gente. Essa é uma realidade de todo mundo, de quem tá aqui, né? De quem não tem o seu direito respeitado, né? Pra quem não chega a política social, pra quem não chega o saneamento básico, entende? Pra quem não chega as políticas públicas. Essa realidade é pra quem não chega nada disso, né? Porque o que vem pra política social, o que vem pra política pública, é desviado quando chega lá na prefeitura, né? A gente não tem investimento nenhum nas comunidades, a gente não tem nenhuma estrutura. O município que eu moro não tem nenhuma estrutura, nunca teve nenhuma estrutura. Não tivemos... Ah, tivemos uma medida sanitária, gente. Se eu dizer pra vocês qual foi a medida sanitária do prefeito da minha cidade? Um carro de som que passava uma vez por mês nas comunidades, dizendo pras pessoas não saírem de casa sem suas máscaras, evitar ir de dois no supermercado, era a medida sanitária dele. E sabe quanto ele recebeu do governo federal pra investir na pandemia? 90 milhões. Não foi 90 mil. Ele recebeu 90 milhões pra investir na pandemia. E aí a gente se pergunta, onde foi colocado 90 milhões? Ah, ele comprou também dois túneis que nem liberado pela Anvisa foi, que diz que você passava por dentro e aquele ar que o túnel joga em você lá diz que matava o vírus. depois eu fui pesquisar na internet e vários companheiros pesquisaram aqui no município e descobriram que o túnel não foi liberado pela Anvisa porque não faz efeito nenhum. Entendeu? Então assim, engana a população dessa forma, bem aí, na cara dura, na cara limpa, sabe? Tripodia do povo que elegeu ele. E, de fato, o dinheiro da pandemia será investido na política, já que nós estamos falando que esse ano é um ano político, e eu só espero que as pessoas se lembrem muito bem do que nós vivemos durante esses quatro anos, né? E pra que a coisa não se repita? Porque é muito difícil. Então, a realidade nossa é essa que eu contei. Eu dei o exemplo da minha família de como nós ficamos, né? Com nossos contaminados dentro de casa, a pessoa teve que ficar dentro de um quarto pra que os outros tivessem acesso à casa. Entendeu? Gente, é uma realidade totalmente diferente. Ah, um rico, não. Um cara que tem o dinheiro, não. Ele vai pra um hotel. Ficar lá no maior conforto do mundo, se alimentando muito bem, entendeu? E a gente tem que se virar, né? Fazer o quê? São as realidades. Mas eu lembro, Renato, que tu perguntou alguma outra coisa sobre o território, não foi? Não, eu tava perguntando, não, eu tinha comentado que você falou da relação entre território e modo de vida. Ah, tá. Foi um comentário. É, tava chamando a atenção, porque eu acho que é um aspecto muito importante quando a gente discute a questão, né, dos quilombolas, né, e das populações em geral. Antônia, infelizmente, a gente tem que começar a caminhar pro fim do programa, né? Eu, tava ouvindo você falar, agora eu tava lembrando do, eu li recentemente que o Bolsonaro, agora no tratamento dele pra covid, ele tava fazendo dois eletrocardiogramas por dia. Aí eu fiquei pensando, tu imagina quantos brasileiros nunca fizeram eletrocardiograma na vida, né? E ele tá fazendo dois por dia. Isso é muita desigualdade. Em Belém, no auge da pandemia em Belém, saiu matéria na imprensa dizendo que os milionários de Belém estavam pagando sete e cinquenta mil reais pra pegar o avião com UTI e ir de UTI aérea até São Paulo pra ser internado nos hospitais de São Paulo. Então, realmente, é uma desigualdade muito grande. Eu queria chamar o Pedrão, né? Saber se o Pedrão quer fazer mais alguma pergunta, mais algum comentário e se despedir também, Pedrão. Não, não. Eu não quero fazer mais pergunta, não. Acho que a Antônia é uma excelente contadora de fatos e versões da realidade local. Isso é muito bom. É muito bom poder escutar vozes, né? E vozes femininas de luta é sempre mais maravilhoso. Eu tenho uma admiração profunda pela Antônia, minha companheira de coordenação nacional ecossocialista dentro do PSOL. é sempre uma honra militar com ela, estar nas lutas junto com ela. Então, eu hoje aqui estou cercado de dois militantes daqueles de verdade que sabem construir um pessoal que eu acredito e que eu sonho. Então, eu só queria agradecer aqui de ter essa oportunidade de estar aqui hoje com dois grandes ecossocialistas do PSOL e dois guerreiros da Mãe Terra e que fazem política com a natureza, né? Com a natureza. Não para nem junto, mas com, do lado. Entendendo que a natureza é o ser político e é o principal ator político hoje. Então, é só isso mesmo. É muito bom fazer isso. E agradecer sempre, né? E agradecer a Mãe d'Água que ela nunca entorte as minhas paredes, né? Que eu sou aquele cara, eu sou comunista, eu sou ecologista e eu acredito na força dos deuses da natureza e em Jesus Cristo. Eu sou fã de Jesus Cristo. Fã. Eu sou fã das igrejas de Jesus Cristo. Mas do Jesus Cristo eu sou mega fã. É isso. um beijo. Adorei fazer isso. Obrigado, Pedrão. Antônia, deixa eu só te falar uma coisa. Quando você falou dos igarapés hoje, eu viajei de volta em 1985, na primeira e única vez, infelizmente, em que eu entrei no igarapé, nos arredores de Manaus. Eu estava com a minha tia avó, Dária, já falecida, minha saudosa tia, visitando a cidade onde ela nasceu, onde a minha avó nasceu. Nós temos os primos lá e fomos num sítio, alguns quilômetros distante de Manaus. E foi uma das viagens mais fantásticas da minha vida. Eu trago muitas memórias. O carioca, quando vai com essa floresta amazônica, descobre que aqui não tem árvore, aqui tem arbusto, que aqui não tem rio, aqui tem riacho. As dimensões são fantásticas. O que a gente olha aqui, os nossos espigões de pedra, tem árvore do tamanho de espigão de pedra daqui, tem árvore na floresta amazônica. Eu vi o desmatamento. Em 1985, perto de Manaus, eu já percorri uma área para chegar nesse sítio em que tinha mato, porque o meu primo até explicou, derrubaram a floresta para botar o gado, a terra é fraca, a terra da floresta é fraca, já não serve mais para ter gado, para ter nada. Está aí essa terra abandonada, que não é nem floresta, nem pasto, nem nada. Foi um dia fantástico. Conheci o cupuaçu, outras frutas, convivi com índios. Esse sítio tinha um grupo indígena. Nesse dia, Antônio, eu conheci o igarapé e a canoa furada, porque tinha o igarapé ali, eu tinha 11 anos, aí eu e um grupo de curumins, de crianças indígenas, a gente arrumou uma canoa furada, a gente botava a canoa na água, subia na canoa, remava, só que a canoa estava furada, a canoa ia afundando, a canoa afundava. A gente tirava a canoa da água de novo, botava a canoa em cima do igarapé, remava mais um pouquinho, aí a canoa afundava de novo. A gente foi embora no igarapé, depois voltou, não sei quanto, não lembro mais quanto que a gente foi, quanto que a gente voltou, mas com a canoa afundando, afundando toda hora. Então, quando você falou de igarapé, me remeteu a essa memória, eu queria te agradecer muito, agradecer, inclusive, pelo teu espírito, viu? Porque a gente está com uma energia muito carregada, todos nós, por conta da pandemia, por conta das lutas todas que nós estamos envolvidos, e por estarmos enfrentando uma política genocida. Hoje, a gente concretamente está num momento há meses que a gente enfrenta governos, no plural, não só o do Bolsonaro, mas vários governos. Aqui no Rio, Antônio, é prender o ex-secretário de saúde. O cara roubou tanto dinheiro que era para os hospitais daqui, que quando prenderam ele, prenderam oito milhões de reais na casa do cara. Oito milhões de reais em casa. O governador está para cair, para ser preso e tal, por conta dessa história. Então, quero agradecer muito a nossa conversa, as informações que você trouxe para a gente e a energia positiva. Suas gargalhadas estão nos contagiando aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado por a gente conseguir falar de assuntos tão duros, com tanta leveza. Quem assiste os nossos programas sabe que foi você que trouxe essa leveza para a gente hoje. Viu, Antônio? Muito obrigado. Eu queria te dar a palavra de novo para você falar, ficar à vontade, falar o que você quiser como encerramento. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer imensamente vocês dois. São duas pessoas maravilhosas, como a gente já falou lá no começo. Tivemos o prazer de nos conhecer no encontro ecossocialista em Brasília e eu pude ver e aprender, gente, porque cada encontro que a gente faz, cada encontro presencial que a gente está lá junto, a gente aprende tanta coisa com os companheiros, essa troca de informação, essa troca de diversidade entre a gente faz com que a gente cresça muito na militância da gente. Então, assim, eu agradeço de coração o espaço, a nossa conversa, foi maravilhoso ver vocês, ver vocês é relembrar, ver o Pedro é relembrar os nossos encontros, as nossas noticinhas no meio da militância, nossos papos bacanas, nossas conversas. E estava com saudade do Renato, toda vez que eu vejo o Pedro, que eu falo com o Pedro, Pedro, Cadê o Renato, com distâncias também, sabemos dos perigos que nós corremos, né, pela nossa militância, mas eu sempre digo assim, a gente tem que acreditar num Deus, né, e eu acredito nesse Deus, eu confio nesse Deus, sei que ele me protege, eu sempre digo assim, Deus sabe por que eu luto e por quem eu luto, né, então, assim, eu não, eu não tenho medo, não tenho medo da minha militância, apesar de eu enfrentar problemas aqui bem, bem difíceis mesmo, com pessoas que eu sei que a qualquer momento querem, né, mas eu sempre digo assim, quando eu saio, eu boto o meu pé fora de casa e eu já estou dizendo assim, Senhor, entrego minha vida em Suas mãos, né, porque eu sei que ele vai cuidar de mim, ele vai me levar e vai me trazer, eu sei que ele vai me orientar, né, no caminho que eu vou seguir, no trabalho que eu for fazer, eu sei que eu vou ter a orientação de Deus, eu vou ter a proteção dele e eu acho que em momento algum da vida da gente, a gente pode viver sem essa fé, né, e eu sempre digo assim, a fé não está na igreja, a fé não está na doutrina, a fé está dentro da gente, né, a gente carrega a fé com a gente e quando a gente tem essa fé em Deus, a gente tem tudo na nossa vida, a gente tem proteção, a gente tem um caminho limpo para seguir, né, e a gente tem as nossas vitórias, né, concedida por ele, essas vitórias maravilhosas que a gente vai acontecendo e a gente vai seguindo na luta também, né, porque há muitos anos atrás, ainda na minha adolescência, formando a minha adolescência, eu ouvi uma frase que essa frase, ela fez com que muita coisa mudasse na minha vida, uma vez eu vi um senhor dizer assim, que a gente não veio ao mundo para fazer número, a gente veio ao mundo para fazer diferença, se você vai morrer, você escolhe se vai morrer lutando, você morre sem lutar, né, então assim, eu acho que enquanto eu puder fazer alguma coisa para ajudar meus companheiros, ajudar as famílias, ajudar os quilombolas, que é o meu povo, que é a minha origem, que é o povo que está irresistindo, né, para tentar continuar vivendo num ambiente que de fato é o ambiente como que ele se identifica, que é onde está as suas raízes, nós vamos continuar lutando, nós vamos continuar juntando força e a gente vai continuar resistindo e dizer não a esses empreendimentos que querem nos expulsar dos nossos territórios, das nossas comunidades. Chega, basta, a gente já está cansado disso. e dizer que sim, vidas negras importam, vidas quilombolas importam e que nós estamos aqui e que nós vamos continuar levando a mesma luta que os nossos antepassados lutaram lá atrás e resistiram para que a gente estivesse aqui, nós vamos continuar resistindo para garantir o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos e de quem mais fosse reproduzindo da nossa existência. É isso. Meu muito obrigado, meus dois amores, foi um prazer imenso estar aqui com vocês, fiquem com Deus, que Deus proteja, que Deus ilumine vocês, assim como sei que Ele vai me iluminar também. Abraço gigantesco, principalmente no Pedro, né, Renato? Mas eu estou acompanhando ele, Renato, eu estou percebendo que ele está dando uma emagrecidinha, ele está malhando. Olha! Super lindo. É isso, gente, obrigada. Beijos. Antônia, a gente que te agradece, agradece muito, eu vou abrir aqui a imagem dos três para a gente se despedir, esse foi mais um programa da nossa quarentena ecossocialista e libertária. Hoje eu e o Pedro Areia recebemos a querida Antônia Cariongo, lá do Quilombo Cariongo, em Santa Rita, no Maranhão. Obrigado, Antônia, a gente se vê, estamos juntos, conte sempre com a gente, vidas negras importam, vidas quilombolas importam. Obrigado e até o nosso próximo programa. Andромapê, Obrigado. Aosality. 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 Aos humility. Aos投球. Aosality. O que é isso?